Tudo depende da estratégia da empresa e de como ela está hoje. A gente pega e a gente vê que os consumidores têm comprado tanto nos aplicativos quanto no site das empresas, através dos navegadores, no smartphone. E no fundo, o que importa é, se você vai fazer um aplicativo, primeira coisa, você já fez o primeiro seu dever de casa de ter seu site responsivo? Então, se você tem seu site estruturado, que ele já funciona para o mobile, você pode pensar e avaliar se vale a pena ir para o aplicativo. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é, arruma-se o seu site para ser responsivo. E depois faz o aplicativo, se ele realmente for válido para o consumidor, facilitar a vida dele, comprar em menos cliques, otimizar a experiência mesmo do consumidor. Hoje, cerca de um terço de todas as pessoas que já tiveram alguma experiência de compra no mobile, abrem todos os seus e-mails pelo celular. Então, imagina o seguinte, se você é uma empresa que manda e-mails e não pensa como que aquele e-mail vai ser aberto no mobile, possivelmente o seu consumidor vai pegar o seu e-mail, vai abrir ele e vai deletar porque ele não vai conseguir nem ler, porque ele não vai estar adaptado para o mobile. Então, é super importante, tanto para o site, como eu tinha falado, como para o e-mail, eles estarem adaptados para cada um dos seus celulares que tem aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto